Olá, amigas! Hoje eu vim trazer o que eu acho que será a minha última proposta com relação à treliça, né? Acho que daqui eu não vou fazer mais nada. É uma treliça que eu vou mostrar como é que eu coloco dentro de um círculo, né? E a gente pode usar pra preencher quando a gente fizer uma guirlanda de plumas. Tem um vídeo aqui ensinando a fazer. Aí você quiser colocar alguma coisa dentro que não seja mais plumas, você pode botar esse padrão aqui que também vai ficar muito bonito, tá? E aqui eu desenhei pra vocês, só pra vocês verem aqui assim, ó. Aqui a opção dela com os espaços menores e aqui a opção com os espaços maiores. Gente, eu não tenho muita régua em centímetros, tá? Por isso é muito difícil. Eu tô com essa daqui, que é uma da antiga, tem mais de 15 anos essa régua. Ela já tá toda, olha, vocês podem olhar aqui, ela já tá toda sem as marcações direito, ó, apagando. Eu tenho uma outra, mas ela é muito grande e não dá, tem outras, mas não são boas que dá pra manipular aqui, né? Porque aqui tem um espaço pequeno, eu não posso, não são réguas grandes. Então, eu vou passar aqui as medidas pra vocês fazerem em centímetros e mais uma vez eu vou fazer em polegadas. Mas é a mesma ideia, inclusive vocês podem usar com as medidas que vocês quiserem, com o tamanho do círculo que vocês quiserem, tá? Então, é um círculo de 12 centímetros de diâmetro, né? Ou seja, 6 de raio. E aí você vai dividir ele em 1 centímetro e 1 centímetro e meio pra fazer as medidas intercaladas. Eu vou fazer a minha linha aqui, tá? E aí eu venho e faço aqui assim também. Vou fazer meu círculo aqui dentro, desse espacinho aqui que eu defini, né? Eu vou alinhar essas linhas que tem no meu círculo e vou botar aqui. Se você não tem uma régua assim que nem essa minha, você pode ir no vídeo que eu já até marquei no vídeo anterior e fazer um círculozinho aqui como esse que vai dar também. Você só vai fazendo que nem eu vou fazer com umas réguas. Tá feito o meu círculozinho, ó, certo? Ó, gente, esse aqui é o vídeo da semana passada, é o anterior a esse, vocês podem dar lá uma olhada pra ver como é que eu fiz isso aqui. Eu vou fazer as minhas medidas em polegadas, eu vou fazer no meu círculozinho aqui, eu vou botar meia polegada, um quarto de polegada, meia polegada, um quarto de polegada. Quem vai fazer em centímetro vai colocar um centímetro, um centímetro e meio, um centímetro, um centímetro e meio, certo? Não vai ficar exatamente igual, mas as medidas vão, mas vai ficar bonito, tá? Não vai ficar muito feio. Então, vamos começar aqui. Eu, como é que eu vou fazer? Eu quero que elas se encontrem certinhas aqui nesse começo. Então, como eu não sei como que eu vou fazer pra começar, pra dar certo aqui, eu tenho que começar por aqui, pra que elas sejam marcadas a partir daqui. Então, eu vou começar aqui, ó, eu vou alinhar aqui, deixa eu botar aqui mais pra pertinho de vocês, eu vou alinhar nessa linha aqui, meia polegada, ó, deixa eu botar aqui mais pra perto, eu alinho aqui, marco meia polegada, eu subo um quarto de polegada, marco aqui, subo mais um pouco, meia polegada, né, aí eu venho botando essa linha como referência, meia polegada, um quarto de polegada. Meia polegada, um quarto de polegada, certo? Aí, aqui, eu botei meia polegada, então, eu vou continuar aqui com um quarto, com um quarto de polegada. Alinho com essa linha, um quarto, né, onde eu marquei, boto meia polegada, Meia polegada, e aqui não precisa mais. Aí, a mesma coisa eu vou fazer desse lado. Vou começar aqui, desse lado aqui, ó, a partir daqui eu vou botar meia polegada. Tá aqui as marcaçõezinhas, ó, elas vão intercalando, uma maior e uma menor, eu começo com uma maior, uma menor, maior, menor, e aí, aqui, eu comecei, eu dou continuidade. Esse aqui tá maior, aqui vai ser as menores, tá bom? E aí, eu vou pegar a régua, pode ser essa daqui, ó, do mesmo jeitinho, eu uso essa linha aqui, ó, pra alinhar, ó, eu deixo ela alinhada com essa, essa linha aqui, né, Essa linha aqui tem que ficar meio retinha, e vou fazendo esse aqui. Só que eu não vou usar esse aqui, eu vou usar minha réguinha mesmo. Porque eu quero, eu quero uma linha bem maior, ó, essa daqui é menor, tá? Essa daqui é um círculo menor, eu quero uma maior, por isso que eu vou usar essa daqui. Mas poderia usar essa outra, se eu quisesse algo mais fechadinho, como eu não quero. Tá errado? Não tá, é uma questão de gosto. Nosso centrozinho fica assim, onde não vai ter costura, Eu vou fazer esse retângulozinho, ó, embarcando as duas linhas, ó, abraçando as duas linhas. Tá vendo? É... E aí, é assim, um fica em pé, o outro fica deitado, cada linha dessa, né? Então, esse daqui, se essa linha tá em pézinha, esse logo de cima dele vai ficar deitado, E assim vai todos os outros. Pronto. Então, aqui estão as marcaçõezinhas, né? Aqui, diferente desse, né? Como eu mostrei na semana passada, a gente não precisa fazer os xizinhos, Porque os xizinhos já equivalem a esses quadradinhos menores. Então, a gente só vai fazer os quadrados. Então, ó, vamos lá aqui mostrar o movimento que a gente vai fazer, né? A mão... Onde tem quadradinho, a gente já sabe que tem que dar toda a volta, tá? Tá, ó. Vou seguindo aqui assim, ó. E aí, ó. Aí eu vou de novo subindo aqui. Você repara que eu tô fazendo com uma metodologia diferente, né? Eu tô seguindo os quadrados. Eu tô fazendo só os quadradinhos, ó. Tô fazendo só o entorno dos quadrados, né? E sigo aqui, por onde não precisa, onde precisa que eu tá. E aí, eu fiz todas essas linhas que vêm nesse sentido. Agora, eu vou fazer as linhas que vão nesse sentido aqui. Vou começar com essa daqui, ó, tá? Vou caminhar mais um pouquinho pra cá. Eu venho e faço essa daqui. Aí, aqui, como já tá todo dado a volta, eu só faço fazer isso aqui pra poder seguir, ó. Esse espaço aqui. Aqui também já tá... Despo por aqui. Aqui já tá vindo, ó. Subo. Ó, gente, demorei quase a série toda pra descobrir um jeitinho de fazer rápido. Agora sim, eu descobri. Ó, gente, demorei quase a série toda pra descobrir um jeitinho de fazer rápido. Pronto. Tá aí, ó. Ficou bonitinho. É assim que ele vai ficar. Olha aqui, tá? Fica assim. Eu dei uma apagadinha de leve, ó. Só pra vocês verem como ele tá todo trançadinho, né, ó. E eu finalmente, já no finalzinho aqui do vídeo, né, no finalzinho, na último vídeo da série, das treliças, eu descobri que o melhor jeitinho de fazer isso aqui vai ter que passar por cima várias vezes, mas eu acho que o jeito que melhor organiza o pensamento é fazer assim, ó. Cada quadradinho e seguir a linha reta aqui, ó. Tá? Esse é o melhor movimentozinho. E aí, você vai fazendo num sentido assim, aí no outro, quando você vier, você só faz assim, ó. Tá? No outro sentido, que fica mais prático. Eu gostei, mas assim, vou fazer no tecido, né, no nosso sanduichinho pra ver como é que fica. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui a nossa marcação, né? Ó. É a mesma coisa que eu fiz ali, tô só mostrando pra vocês verem. E pra quem me pergunta, né, ó, por que que eu faço essas marcações aqui de lápis, se sai, eu vou dizer pra vocês que isso aqui eu não tô fazendo com lápis, porque sai. Eu tô fazendo isso também porque não sai, porque é bom deixar essas marcações aqui pra servir de referência, porque às vezes eu me esqueço. Eu mesma me esqueço das coisas que eu faço e ter essas marcações aqui em lápis, ou mesmo ela feita ali no desenho, como tá ali, é referência pra eu poder me lembrar como é que eu fiz, porque tem coisa que eu me esqueço, tá, gente? Eu tô fazendo isso também. Eu tô fazendo isso também. Eu tô fazendo isso também. Vamos aqui, amigas, para mais uma expectativa realidade, né? Que é o nosso quadro do nosso canal. Tá aqui como foi planejado e aqui como foi executado, ok? Ficou bonitinho, eu gostei, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Aqui a gente podia colocar ele num centro de qualquer bloco, tem muitos blocos que tem coisas circulares, ou quando você quiser preencher uma área muito grande, quiser colocar formas diferentes, né? Você vai fazer triângulos, você vai fazer triângulos, ou triângulos, círculos, qualquer coisa que você queira preencher, né? Tá, ideia desses patchwork quilts, modern quilts, também fica uma alternativa boa. E, né, só tomar cuidado com a marcação, porque se a gente fizer a marcação certinha, não precisa seguir uma, como é que se diz, uma rota de marcação certinha. Mas a gente precisa apenas ir olhando. Se tem esse retângulozinho aqui, significa que eu não vou poder passar por cima dessas duas linhas aqui. Então, eu já observo e não passo, e vou olhando onde é que tem e onde não tem. Ou então, você faz como eu fiz, né? Que eu saí daqui, ó, fazendo os quadrados e passava por aqui. Fazia os quadrados e passava por aqui. Pode ser, não tem nenhum erro. Da maneira como eu fiz nos outros vídeos também, deu certo, ficou tudo muito ok, tá? Então, era isso. Essa aqui era as trelicinhas que eu queria mostrar pra vocês. Semana que vem eu pretendo começar um novo sampler, né? Um novo mostruário de quilts. E eu quero fazer só mais com bordas, com blocos. Mas eu não sei, talvez eu faça uma coisa diferente. E eu não sei, vamos aguardar o que vai sair dessa minha cabecinha, tá? Um beijo. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, mostrar pras amigas, divulgar o nosso canalzinho, tá? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.